Música Vai, focou? Vai, focou! Quem que vai fazer a janta hoje? Hoje vocês estão na cocina Le Chef Osmar É mais espetacular O mais saboroso Aqui, na minha cozinha Vocês fazem ideia do que é? Música 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 Por que que eu sabia que você ia contar isso? Música Oi gente Hoje quem está na cozinha E quem vai fazer a nossa janta O melhor chefe do mundo O Música Bolognese É a carne Conta pra todo mundo que vai ser macarrão Bolognese que o papai vai fazer Música Música Ele está comendo Hummm Suspira isso aqui? Crocante Não sei o que é isso Ele chegou com isso Olhei assim Não, é sequilhos crocante Sequilhos Eu fui no mercado, gente E o Miguel quando eu fui no mercado eu deixei ele solto Eu deixei ele no chão, ele vai andando Deixa ele solto Pra todo lado De repente ele para de empurrar o carrinho e sai andando E eu só fico olhando Aí ele agarra esse pote E vem Hum, hum Aí eu vou falar não Tá Ai que gostoso Vai fazer o macarrão do meu amor Macarone, 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 macarone Qual é o primeiro passo para começar a fazer o macarrão? Para começar a fazer o macarrone, deus madre Tem que ser uma carne magra Carne moída, amor Carne magra moída Eu gosto muito do patinho E hoje está na promoção patinho Estava 12 reais o patinho Então Tem bem pouquinho gordura Você não vê aquela parte branca, tá vendo? Só um pouquinho você vê, ó Eu não gosto de gordura Então Daí como eu também não gosto muito de gordura Só gordura da picanha eu gosto Mas não vem ao caso E como o Miguel também vai comer Eu pedi para ele passar quatro vezes na máquina Pra quê? Pra ficar bem moidinho Você acha que ele não consegue mastigar? Não, é que é melhor para ele comer Porque quando... Como ele já tem dente Então aqui temos meio quilo de patinho moído Olha aí Agora você tem o ajudante É o ajudante Carne Eu uso sal Pimenta Alho Alho Isso aqui eu achei 1,99, gente E ele é um baguinho assim Eu tenho que comprar outro porque já está muito bem Você coloca o alho aqui dentro, ó Aí você encaixa aqui e gira É E ele moe O alho O Miguel está vendo o pai falar Ele quer falar também com vocês, gente Vocês não tem noção Melhor que o socar alho Todo mundo já os galzões socar alho Socador de alho Não, socar alho Não Rostei e está inventando não Aí, gente Só girar assim, ó Só que como eu comeu, está velhinho Eu tenho que ficar mexendo ele lá dentro depois A única coisa que eu não gosto do alho, gente É o cheiro que ele larga na mão Meu Deus Aqui então está o alho moído Olha que bonitinho Ah, meu Deus Você vai pegar o alho Primeira coisa que eu faço, gente É a carne Por quê? Porque o macarrão em si É rápido É 10 minutinhos A carne já demora mais E a carne não tem problema De ficar esperando Um pouquinho Eu não gosto de deixar o macarrão esperando Porque ele fica grudento Ele fica papa O que que é isso aqui? É o alho picado Que depois você joga fora Ah, depois você joga fora? Sim Hum, então vamos ver no final Eu gosto de usar azeite Muita gente vai falar assim Ah, mas não pode esquentar o azeite Porque o azeite pede suas propriedades Não interessa Eu gosto de usar o azeite porque eu gosto do gosto Azeite Aí como essa panela Ela demora para esquentar Eu não vou colocar o alho já Porque senão o alho vai enxergar de óleo E eu não gosto disso O quê? Tem que esperar O quê? Não entendi Eu não vou colocar agora Porque eu coloquei o óleo agora para esquentar E dessa maneira demora para esquentar Daí então eu vou esperar um pouco Se tentar Depois eu coloco o alho Senão o alho vai enxergar de óleo E eu não gosto disso O que que tem a ver? Ficando passo a passo com as pessoas Gente O alho vai ser frito Ele vai enxergar De qualquer forma Ele não vai enxergar Ele vai enxergar Ele vai fritar Vai enxergar Vai enxergar Vou temperar a carne com sal E pimenta Não com muita pimenta Não fica forte de pimenta Você tem certeza que você não colocou muita pimenta aí? Não Não Você lava a mão? Que pergunta né meu amor Olha lá Minha panela já esquentou Agora eu vou colocar meu alho para fritar O molho Eu não vou mostrar a marca Porque ela não está me pagando Mas se eu tiver alguma marca de molho que quer me patrocinar Me patrocine marca Esse molho que já vem temperado Então eu não coloco muito tempero Gente Enquanto isso Enquanto fritar meu alho Eu vou jogar Os pedaços de alho Que a minha excelentíssima esposa falou que eu não ia jogar Gente Estou aqui para saber A cozinha está limpa Porque eu limpei Então para todo mundo saber A cozinha é minha A cozinha é sua? A cozinha é minha Isso aqui é da Janta do Miguel Por isso está suja aqui Olha lá a lava louça funciona Quem colocou a lava louça funcionar Sente o cheiro Sente o cheiro Sente o cheiro Sente o cheiro Eu prefiro o cheiro da cebola Ah o cheiro da cebola também é bom Da cebola com manteiga Sabe por que eu não coloquei cebola hoje? Que não tem Que não tem cebola Eu esqueci de comprar cebola Agora a gente vou colocar a carne fritada Eu não coloco tudo de uma vez só Vou colocar ela em pedaços Qual a diferença de colocar a carne inteira e a carne em pedaços? Quem está cozinhando? Aí pessoal Quando a carne já está quase seca Ela vai só tomar aguinha né? Aí quando ela está quase seca Nós vamos entrar com o molho Que eu não vou mostrar a marca de novo Molho, muito molho Depois de colocar o molho gente Acho que todo mundo já sabe né? Vamos mexer a carne Enquanto o molho ferve Porque tem que ferver o molho Iremos colocar a água e esquentar Colocamos um pouco de azeite Uma coisa que eu aprendi sozinho assim Que eu até não sei o motivo É que o macarrão não pode ser cozinhado no fogo alto Porque forma aquela espuma assim Quase querer vazar Se alguém aí que está assistindo souber o porquê Me fale Porque eu não sei Eu não sei Bem gostosa Hum Hum Bom, agora gente Que a água já está fervendo Ó, eu tenho meio pacote aberto Então vou usar esse meio pacote aberto E agora eu vou baixar o fogo Vou dar uma mexida aqui só E daqui a pouquinho eu volto para mostrar o melhor macarrone de todo mundo E aqui está o nosso macarrão, gente Bem soltinho, ó Vamos montar o prato de macarrão O jeito certo de montar um prato de macarrão, gente Não é misturar o molho do macarrão junto com o macarrão O jeito certo de montar um prato de macarrão É você pegar o macarrão Vamos pegar o macarrão Vamos colocar o macarrão aqui bonitinho Dar aquela ajeitadinha bonitinha assim Pegamos o molho E colocamos o molho Por cima aqui assim Sem sujar o prato E sujei o prato, tem que limpar Você colocou a azeitona no molho? Não Ah, amor Só que eu gosto de azeitona e não põe E como a Vanessa gosta de azeitona Eu vou pegar uma azeitona E vou pôr aqui em cima Tem até a fumacinha saindo, ó Aí alguém roubou a minha azeitona E aqui está gente Esse é o meu macarrão E quem gostou Clica no joinha Compartilha Se inscreva Papai Masterchef na cozinha Osma 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 Masterchef E agora a gente vai jantar E agora um jantar Né baby? O Miguel já comeu Já comeu Quem quiser ver mais receitas do Masterchef Osma Deixe aí o seu comentário Eu estou pensando em criar um canal Deixa aí o comentário O que vocês acham? Ele já criou um canal Eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês Porque depois desse vídeo ele vai criar o canal E aí eu vou deixar aqui em baixo para vocês, tá bom? E é isso, um beijo Beijo E até Tchau Até amanhã Tchau Tchau filho E manda um beijo E manda um beijo Muaaa Masterchef Junior Você está de toquinha de chefe de cozinha? Não, não está mais Não estou mais, não quero ser chefe ainda não Não